Eu gostaria de fundamentar o seguinte, contestando a palavra do deputado que me antecedeu aqui, que hoje pertence ao partido do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e hoje até nós lemos a comunicação aqui, que ele faz parte desse partido, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, nós temos debatido muito aqui com relação a essa questão de inconstitucionalidade. E gostaria de explicar o seguinte, a questão de constitucionalidade ou não, é a questão de uma opinião da Procuradoria ou do deputado relator. E por que existe a tramitação, sendo possível a tramitação, mesmo com o relator considerando inconstitucional? É para que o plenário, no debate do projeto, possa discutir o assunto, levar a votação. Aí o líder do governo disse aqui, que o governo vai vetar e vai voltar para cá. A Assembleia pode derrubar o veto e só a Justiça, aí sim, o Poder Judiciário, é que vai ouvir as partes, o Ministério Público e a Defesa, e vai dizer se é inconstitucional ou não. E isso é uma prova tão grande da evidência disso, é que recentemente, num projeto do deputado Sérgio Majeski, foi aprovado dessa Casa, foi remetido a Procuradoria do Estado. Viu, deputado Judevan? Vossa Excelência devia ouvir esse, embora minhas palavras nunca são importantes para a Vossa Excelência, mas a Vossa Excelência devia ouvir isso aqui. Que Vossa Excelência sabe que o projeto Majeski foi para a Procuradoria do Estado, a Procuradoria deu parecer, deputado Aziz Meraldo, pela constitucionalidade e o governo vetou. Então, essa questão de constitucionalidade ou não, ela, quando é a matéria que está em discussão aqui no plenário e discussão no governo, está no seio da opinião de cada um. E direito, não é ciência, é uma ciência exata, mas que permite o debate das ideias. E o deputado Sérgio Majeski teve aqui um projeto vetado com o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, o que mostra que nós não estamos impedidos de votar um projeto aqui, se o governo, a Procuradoria vetar, nós derrubarmos o veto e ir para a Justiça, porque aí sim o único poder que pode dizer definitivamente se um assunto é constitucional ou não é o Judiciário. Então, não assiste razão ao deputado Gidevan e nem à deputada relatora Raquel Lessa com relação a nós não podermos derrubar o voto da relatora, porque o voto da relatora é uma opinião jurídica que ela formou, mas não quer dizer que a opinião jurídica dela está totalmente certa. Cabe interpretação diferente, e a interpretação diferente é por isso que a relatora não tem o voto já aprovado, ela tem que submeter a votação. Submete a votação no plenário, na comissão, e depois submete a votação no plenário, como o deputado Eucléio fez aqui, e o plenário entendeu que a matéria devia tramitar. Não há nenhuma ofensa à relatora e nenhuma ofensa aos membros da comissão. É exatamente para que o debate seja feito, porque a sociedade é feita de opiniões diferentes. Não é todo mundo que pensa igual. O único poder que pode dizer, finalizando a discussão, que o que é constitucional ou não, é o poder judiciário que ainda cabe recurso da primeira instância. Você pode recorrer para o STJ, pode recorrer até para o Supremo. E nós temos visto que o Supremo Federal brasileiro tem opinado em matéria, inclusive, não constitucional, porque o Supremo existe para discutir Constituição. Mas nós temos assistido que o Supremo decidiu até com relação ao rito de um impeachment. E por que que isso foi necessário? Porque o Supremo é a última instância. E ela foi convocada porque os poderes anteriores ao Supremo não estavam se entendendo com relação à tramitação. Então, é possível que essa discussão seja mantida sem nenhum desrespeito à Comissão de Justiça nem aos seus membros. Porque muita gente fica pensando, ah, está votando contra a relatora. Não, ela deu uma opinião e cada um forma uma opinião jurídica. Mas não quer dizer que há nenhuma briga. Apenas há ideias diferentes que podem caminhar. E por isso eu acho que a matéria do deputado Euclera deve prosperar em discussão para que a gente possa aproveitar esse momento. É aquele negócio. Existe o problema aqui no Estado. Então nós temos que resolver ele aqui. Não existe o problema lá em Brasília. Então a população tem direito de legislar o assunto que incomoda a própria população. E aí Vamos lá.